Upstate Nova York É bom nós termos calma né, eles viram uma caminhonete azul na estrada, só que ainda não sabem se é ela mesmo É, mas acontece que eu mesmo quero É, mas eu acho que o senhor devia ter calma, hein, ele sabe o que fazer É você que deve ter calma, diz a eles que é melhor cuidarem mesmo de tudo Mas e se não for a Lauri? Rod, vamos embora, vamos subir Sim, senhor Rod, aqui é o Eric, está me ouvindo? Responda Rod, está me ouvindo? Estou, tudo bem, estamos ouvindo, está transmitindo com um pouco de interferência Sei, sei, qual é a sua localização? Eu estou em Hayden Hills Road, ela está bem à nossa frente Tá bom, estamos a caminho Tudo bem, entendido Vamos ficar a uns 50 metros atrás dela Avise quando quiser que a gente se aproxime Elliot, Elliot, está me ouvindo? Fique de olho nela, hein Não temos mais a visão dela Ela está na frente de um ônibus Perderam ela O quê? São esses os seus homens, Elliot George, desça logo com isso para que a gente veja como está lá na estrada Está bem, ela está lá Eu estou vendo Eu estou vendo, ela está lá embaixo Está na estrada ao lado de Hayden Hills Vamos descer, aterrisse Não há lugar para descer Encontre um lugar